Oi, 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 oi Tô de volta, hein? Vem, boy Botei na tua casa pra javafar É tanta dor que eu não consigo suportar É dobro peito, eu vou ter que agarrar Se liga o pé, ela desliga até o celular É tanto cascado que a defesa é baratina Não me lembro Os nossos momentos Só soltar o vídeo e com o vídeo Só devetero para ele te iavar Existe no pássaro Fazendo diagrammelho Descansa Descansa O cellulop O coupe Por baixo Descansa 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 Se eu ligo pra ela, ela desliga até o celular É tanto pra ser do que até penso em baratinar Quando me lembro dos nossos momentos Só pra fazer um TV, tem uma delícia Só pra fazer um TV, tem uma delícia Só pra fazer um TV, tá um cara feliz Tá um pequeno Se eu ligo pra ela, até a céu Ainda é um coração sem ser tão bom Mas ela me toca tanto do tesouho E é isso, ah, ah, ah Lá pra cima Assez o meu corpo a ele No mesmo tempo faz igual a Ah, 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 ah